Quanto dinheiro já gastei em skins no LoL? Pai mil euros. Minha skin mais lendária é das que compraste? Pá, mais fixe que tenho. Não é das que comprei, mas a Pax Civil é a mais rara que tenho. Ou a Championship Ribbon da Season 2. Muito pouca gente tem essa skin também. E o jogo desde Season 1? Mais rara que tens é a Pax TF? Não tenho Pax TF. Melhor jogador PT? Que parece ser o plasma neste momento. Menadinha. Milano, não estragas isso. Não estragas. Tá bem. Não estragas. Não estragas isso. Não estragas isso. Porquê que não treino com assassinos? Ei treinar. Daqui a uns tempos vamos fazer um account assassin-only. Tem que ter cuidado para não subir demasiado de rank quando começar a fazer isso. Coisa muito bacana. Parece que estou a levar a boost. Não há predict. Trabalho. Epa, eu tenho que arranjar. Quem é que quer ser o modo? Quem é que quer ser o modo das predicts? Caralho destes modos não trabalham? Preciso de um modo da predict. Caralho destes modos não trabalham. Está aí o Mega. Não há predict. Vamos começar a... Despedir os mods que tenho aqui. Está top. Vamos matá-la? Quanto tempo para o mine? Quanto tempo para o mine? Quanto tempo para o mine? Um segundo, um segundo. Um segundo vais apanhá-la. Vamos... Insisto. Linda, rapaz 2kg, mas está nisso. Mano. Sempre que roubo tudo. Nunca testem редакção, assim. Boas kills! Boas kills, mítica. Não é tudo roubado. Tudo roubado. É um ladrão de quilos este gancho. Tentei que ladrão, ladrão, evite estar na prisão. Fodi a minha wave toda para te ajudar a patar duas quilos. Não carregas isto. Estão nela? Calma. Agora? É aquela cartinha fadeaway. Essa cartinha, meu. Sabe a pata, esta cartinha fadeaway. Não sei daquê está ali. Está ali, olha ali. Está bem, está aí. Espera, o que é que ela está a fazer? Ah, esqueceu o que eu existo. Ah, vai fazer pente. Ah, ela tinha botas... não. Como é que a tu... Ah, esquece, não estás a jogar para o stun. Morre, caralho. O que é isso? Caralho, pode chame-pente com 10 flash. Ei, você tem a cancer ARL. Ei, oh, Jin. Estava a jogar tão bem. Já vai ser banido, não? Estava a jogar tão bem, agora vai ser banido. Olha a Evelyn, olha a Evelyn. Ajuda, ajuda, ajuda. Eu estou quase a chegar lá. Só que ela vai dar ult e vai matar tudo. Nice, nice. Fica, é bonito. Este gajo não é só dash. Estou desculpa, que pariu. Já usou a pinga de fase eu o Drake. Tem chemento? Tem. Isto é bem da RISK. Tem é, tem é para ti. Tem ult também. Baza. Bora, 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 bora! Tens zónias? Zónias? O que? Ele não me apanhou depois disso? O que é isso? Um campeão da pizza? Estou chamado de campeão da pizza. Começa a ganhar uns trios. Começa a reparar a vida toda. Sempre a merda é... Tá aí, cuidado, cuidado! Tens olhos? Tá aqui? Comece? Ele morreu. Baza, 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 chão. Que merda... Já se foi embora, se eu for... Apanhas? É neste dia eu tenho que flash? Hum... Não chega, não chega, não chega. O 7 talvez? Ela flashou? Flashou, flashou, flashou. É merda. Hum... Pois, pois, pois. Eu também estou a sentir algum perigo. Algum peligro, peligro, peligro. Estás sozinho. Para mim, para dar, tu é? Para mim, para dar, tu é? Ata! Aaaaaaah! Foge do Minion! Anda cá. Anda cá, meu menino! Anda cá, meu menino! Ai ai, o damage que ela tirou. Yep, sem fazer quase nada. Olha, trolo! Vai te roubar o Baron! Ai, onde é que tu estás, Zé? Ai, onde é que tu estás, meu? Desapareceste. Desapareci. Eu não queria acabar o... Não, mas deixaste a gaj entrar lá para dentro. Tens zónias? Tens zónias, né? Queria mandar-me o combo primeiro. Pô, mas agora se fodeu, né? Deixas para mim que eu tenho stacks, seu cabrão. Não. Mais uma pique. Pique a pique, enche a galinha ao papo. Ai, este pai que está em... Hummm... Não está muito longe, vai daí, querido. Que se foda! Só tiver que venço, só tiver que venço. Estamos aqui... 3-0, meu. O que que está a passar com este meu jogo? 3-0. Isto é que é um TF antigo, meu. Isto é um TF que é só ases no baralho. Ai, quem é que está a ser comido? É o Pyke? Oh! Vou, vou. Ai, que nem consegue buzzar aqui neste Champion. Controles-me. Tens que eu vá? Eu não tenho zónias. Vai... Ela não me viu! Ela não me viu no arbusto! Não, 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 não. E o Bill está a fazer last twist para no set. Ai, é que o caralho... Apenha todos! Apenha todos! Apenha todos! Vou morrer para o Dicare Assassin! Estamos de boiado todo. Ela tem shield, não dá para ver porque ela tem Banshees. Está ali ela. Quem é que vai morrer? Ok. Vou forçar o ult dela. Já forçei o ult dela. O 7 salvou a Leona. Vai dar cocó aqui. O 7 perdeu-nos o jogo completamente. O caralho do 7 que está a fazer... Last Whisper. Por que o 7 foi para cima do gás? O 7 tirou ali! Já salvou a Leona. O 7 mandou um ultinho na Leona. É? Salvou completamente. Bem, já posso render. O 8-Safe é superior. Não arriscas, pai. Não vale a pena. E flashu para tentar roubar o Drake? Há pessoas que são malucas, mas como o caralho. Temos aqui dois personagens. Que é este Last Whisper... Mano, e depois o gás está a fazer Black Cleaver com Last Whisper. Sim. Contra uma equipa com 0 armor. É que nenhum deles tem botas de armor. Nenhum deles está a fazer armor. Como é que ela vai fazer Recall? Sabe que só fostou antes. Ah, tem planos sim. Se quiseres ou tu é? Não dá, dá-me oé. Não dá-me oé. Não dá-me oé. É mais valido fazer Borke, sinceramente. Mas mesmo Borke é mau. Eu vi a Tide Breaker isto. Bem, ele perdão do jogo, praticamente. Ele perdão do jogo com aquele ulti. Um gás com aquele ulti afastou a Leona, que era free kill e... Eu tive que ir para a frente, depois a... Obrigando-te a fazer uma play ofensiva. É horrível, é. Dois minutos para o Baron. É como é que está tão difícil este jogo buscar uma pota avance? O que é que ninguém faz Rhyla? É um péssimo item. As stats de um Rhyla são... Ai, ai, tens flash? Ai, afeges Seri Loss Grudge. Que dor de alma ver isto. Quem é que vai morrer agora? Tira-lhe o Shield! Eu estou a inventar um centímetro dele. Tenho é para ti, tenho é para ti. Pãozones. Double. Não, não dá. Vamos perder isto, eu não acredito. Yep. Eu não acredito. O Seth perdemos o jogo completamente. O Seth outra vez a salvar. Eu ia matar a Evelyn. Vamos, salva daqui a Evelyn. Anda, salva-te. Ai, ganhei o Clash não, fiquei em segundo. Ai, este sabor é muito a mal perder. É. Nem me soube, nem me soube muito mal porque este set era um crime autêntico. E o Pyke também ali, aquele flash no Drake. Ai, o Seth duas vezes a salvar os Gs completamente. Que dor, que dor, que dor. Que jogasse de TF. É main top laner. Quase diamond. Foi diamond a semana passada e build a Triforce no set. Não percebe nada de LOL, gajo. Build a Triforce, Black Cleaver e Serul da Scrudge no set. A cena é ele fazer Black Cleaver e entre glass twister contra uma equipa que fizer arma. Que limite a mudar uma artinha. Tem efeito, mas é inútil. Não é inútil, então fiz um jogaço. Agora, não é uma Catarina, não. Não é uma Catarina que pode estar a 0-10 e mesmo assim fazer penta. Mas é um champion decente, dá para ter impacto no jogo que teve. Tchau.